Tipo um rabo de porra que saiu de dentro do buraco e protestou, que é uma propriedade para outra. Eu não sei se é essa pedra aqui ou se é a pedra lá em cristalino lá onde eu passei, mas parece que tem uma lenda do diamante, dizem que tem uma fenda na rocha assim, que tem dias que durante a noite o pessoal vê uma luz lá né, e eu vou ver se é aqui ou lá, depois eu vou voltar lá, qualquer coisa eu volto aqui de novo e vou levantar o drone ali, para poder ver se eu consigo pegar alguma coisa disso aí né, que me falam. Fala aí galera do canal André17, beleza hoje 12 de nove de 2021 né, e estamos aqui nessa região aqui pessoal, deixa eu virar aqui um pouquinho, tá vendo aquela pedra lá em cima ali ó, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou fazer um filmagem com o drone ali, o drone vai pegar para vocês, e segundo os historiadores moradores aqui da região, as pessoas já viram várias coisas que acontecer aqui sobrenatural né, bolas de fogo, e nós estamos aqui com um rapaz aqui, o proprietário da terra, e vai contar um pouco para a gente. E aí meu jovem, você é morador daqui há bastante tempo, o que você já viu, o que conta para a gente aí? Rapaz, rapaz, a gente é morador daqui há 40 anos no caso eu resido aqui né, alguns anos atrás eu, mas a minha mãe estava vindo da casa de um vizinho aqui, próximo, e de repente dessa rocha fugiu uma, tipo um rabo de fogo, saiu de dentro dos buracos e atravessou de uma propriedade para outra, clareou o céu tudinho, uma coisa incrível. As pessoas costumam falar que num lugar desse assim, falam que é diamante né cara, ou bola de fogo, estrela, não sei. Hoje muitas conversas, coisas antigas né, que os antigos me falam que pode ser diamante, sei lá essas coisas assim né. Pois é cara, agora já são quase uma hora da tarde, passei ali cara, vi essa pedra aqui, na qual a gente vai filmar, vou estar mostrando para vocês com drone, vou ver se o drone consegue subir a tela em cima. E parei né, pedi informação que o rapaz tinha me falado sobre essa pedra, parei para saber se era aqui mesmo né, e o rapaz aqui veio né, com a disponibilidade aí, com a disposição debaixo desse sol quente para ajudar a gente. E vamos lá então pessoal, já peço a vocês aí ó, se estiver assistindo, está na pedra da coruja ele está falando, está vendo o sacrifício das pessoas, o que a gente faz para poder estar gravando então. Então deixa o seu like e se inscreve no canal, que a gente vai estar mostrando, vou tentar botar o drone ali em cima, parece que essa luz sai dali pessoal. Daquela parte ali, daquela rocha e daquela fenda ali, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês. Olha pessoal, olha aí ó, vou mostrar meu relógio aqui a hora, 12h54, o sol está pelando ó, os caras ali do almoço ali, rapaz, os caras estão com boa vontade ali, vim mostrar aqui o lugar aqui para poder estar levantando o drone. O rapaz ali ó, cheio de exposição. Vambora lá. Pois é gente, já levantei o drone aqui, e logo de frente aí ó, já perceberam aí o zepês amarelo? É, roubando a cena aqui cara, mas viemos aqui principalmente para filmar a pedra ali, aqueles buracos que se encontram lá em cima né. Será que a gente vai encontrar alguma coisa ali pessoal? Rapaz, quanto mistério hein, então vem comigo aí pessoal. Pois é pessoal, cheguei aqui a quase 300 metros de altura, onde se encontra os buracos aí né, onde várias pessoas que relatam ter visto luzes saindo desses buracos. E eu vou tentar aproximar o drone o máximo possível, para poder pegar os detalhes né, e ver o que tem ali dentro. Então continue comigo no vídeo aí pessoal. Mas antes eu vou dar uma subida a mais aqui, para eu pegar o topo da pedra aqui. Nesse exato momento eu estou passando de 300 metros de altura pessoal. Eu quero ver mais ou menos, o que tem aqui em cima dessa pedra. Mas daqui a pouco eu já vou descer para mostrar para vocês com detalhes, beleza? Continue comigo no vídeo. Pois é pessoal, descendo agora o drone um pouquinho aqui. Aproximando um pouco mais aqui da rocha. Eu tenho bastante cuidado aqui para poder não derrubar o drone, porque esse drone aqui não tem sensor né. E como eu disse para vocês no início do vídeo aí, as pessoas relatam ter visto luzes que brilham dentro dessas pedras durante a noite. Outros relatam ter visto bola de fogo atravessando a propriedade, saindo de dentro dessas pedras. E a pergunta que não quer calar é o porquê dessas pedras, desses buracos na pedra dessa altura né cara. É uma coisa impressionante da natureza aí, coisas que ninguém pode explicar. Coisas de Deus né, coisas da natureza. Agora eu vou tentar jogar o drone um pouquinho mais para frente aqui, para ver se eu consigo ver algo ali, ou pelo menos um ninho de algum pássaro, para ver se eu consigo ver algumas pedras brilhantes ali por dentro ali. E cara, é interessante esses buracos cara. Está vendo esse buraco no meio aí ó, no meio do vídeo? Um buraco redondo como se alguém tivesse arrancado um pedaço ali. Cara, é uma coisa assim, muito misteriosa né, coisas que só Deus para não responder né. Como podemos ver ali eu passando o drone bem pertinho, a ponto de bater o drone. Se bater esse drone aqui cara, nossa cara, ele vai cair só os pedaços lá embaixo. Como eu disse para vocês, esse drone não tem sensor, vou dar uma virada aqui agora aqui, para tentar voltar lá naquele outro buraco lá. Vamos ver se eu consigo enxergar alguma coisa do outro buraco aqui. Pois é pessoal, cheguei o mais próximo possível que eu pude ali né, das pedras ali, porque o meu drone não tem sensor, talvez se eu tivesse com outro drone aí, com sensor talvez daria para chegar mais perto. E esse drone aqui, por estar muito alto, ele fica um pouquinho difícil de controlar né. Espero que vocês tenham conseguido ver algo aí. Eu acho que o máximo que eu pude ver ali, foi alguns tipos de minhas de passarinho né cara. E vocês o que acharam do vídeo pessoal? O que vocês acham que pode estar ali dentro dessas pedras ali? O que pode ter acontecido? Dê sua opinião, deixa aí no like. Você da região aí, se já ouviu falar alguma coisa sobre esse local, sobre essa pedra, sobre algumas aparições, deixe nos comentários aí, mas não deixe de deixar o seu like também não. Pois é pessoal, esse aí foi mais um vídeo aqui para o canal né. Eu já tinha ouvido falar sobre essa pedra aqui, mas não tinha certeza. E passando ali por acaso né, fazendo um motovlog ali, resolvi parar e perguntar. E era aqui mesmo o local, segundo, onde aparece a bola de fogo, onde o pessoal vê coisas brilhando ali durante a noite. E às vezes aparece né. E muita gente já relataram ver isso aí. Se você é da região, como eu disse antes aí, já viu alguma coisa aqui, alguma coisa estranha, algum relato de um pai, de um parente seu aí, deixe nos comentários. Obrigado. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri